Drogas, aquelas pessoas precisam de um conselho, precisam de uma informação para que possa, essa pessoa se convertesse através da palavra de Deus e através das orações Eu não saberia rezar, e precisa nós pedir a Deus em orações e pedir e agradecer a Deus por tudo, todos os santos dias e pensar o que pode dizer de bom e dar o testemunho É um testemunho levar para cada um de nós, meus irmãos, é muito importante isso Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre ser louvado, viva nosso Senhor Jesus Cristo Viva Nossa Senhora Viva todo o povo de Deus Olá pessoal que acompanham o nosso canal, o canal Coisas do Sertão Estou aqui mais uma vez na comunidade Moita da Conceição que fica no município de Olho d'Água das Flores onde está acontecendo uma reunião bíblica Certo? Vai haver daqui a pouquinho sorteio de um carneiro de um kit tapué, de um kit da natura em pró do nosso amigo Rogério Santana Então eu vou conversar daqui a pouquinho com ele e ele vai relatar para vocês o que está acontecendo Tem muitas pessoas que estão ali rezando, levando a palavra de Deus Nós vamos mostrar para vocês O canal Coisas do Sertão também é religiosidade, é cultura, é família, é esportes Enfim, canal Coisas do Sertão Então agora vamos a salva de palmas A Jesus Cristo é testemunho O texto de Nossa Senhora Dizia o padre Pio E dos Santos É quem reza o texto de Nossa Senhora Nunca deixará de ser valido Não é? Então o texto de Nossa Senhora é necessário Que a gente reze pelo menos uma vez Por dia, em família, sozinho Reza o texto de Nossa Senhora É maravilhoso São cinquenta balas Detonadas contra o inimigo E sete balas de canhão Quando nós rezem o Pai Nosso Sete Pai Nosso No texto de Nossa Senhora Que destrói todo tipo de mal Que existe Atrás de nós Nos perseguindo Tudo bom, Sr. Antônio? Tudo bem? Tudo bom? Tudo bom Graças a Deus Está na reunião bíblica, né? É Está sempre acompanhando Sempre Quantos anos o senhor tem? Sete cento e nove Sete cento e nove anos Como é que vai a saúde? Mais ou menos Mais ou menos? Aham A coluna Que o Deus Dá para ir levando Que é Ou seja Tem problema na coluna Há quanto tempo O senhor anda com esse pessoal Do movimento bíblico? Cinco anos Cinco anos É bom Aham Se diverte, né? Muito bem Muito obrigado, viu? Nada Muito bem, pessoal Nós estamos acompanhando Esta reunião bíblica Aqui No sítio Moita Moita da Conceição Que fica Na zona rural No município de Olho d'Água das Flores Vai acontecer daqui a pouquinho Um sorteio Daquele carneiro lá Que vocês estão vendo E em pró Da cirurgia Do meu primo Amigo Rogério Santana Que daqui a pouquinho Nós vamos conversar com ele Aqui dali, ó Que está de costa Nós vamos Perguntar para ele Ele já teve uma cirurgia Há dois meses Cerca de dois meses Atrás E vai Submeter-se A outra cirurgia Então Os amigos Os parentes Familiares Dele Realizaram Esse ato De Caridade Porque assim não dizer Ele está falando sobre O sorteio Que vai acontecer Daqui a pouquinho Ele está agradecendo Muito obrigado Já depois Eu vou dar os agradecimentos Mas eu quero ver A senhora Falar de Deus Falar de Nossa Senhora Para nós Vamos ouvir Dona Marinita Agora Que é do grupo Mulheres em Missão Aqui da comunidade Boa tarde A todos vocês Os camaradas Boa tarde Presente aqui Nessa comunidade Sempre nos trazendo Essa alegria Para todos nós E voltamos para a casa Com o nosso coração Cheio Nesse Deus maravilhoso Como eu falei para vocês Que nós estamos Nessa reunião bíblica Aqui no sítio Moita E vai acontecer Daqui a pouquinho Um sorteio De um carneiro Vai acontecer O sorteio De um carneiro Em pró Aqui desse amigo Primo Rogério Santana Boa tarde Meu amigo e primo Rogério Santana Boa tarde Meu compadre Boa tarde Boa tarde A todos Que a gente vive Por si mesmo Quero já agradecer O senhor O apoio que o senhor Dar E dar E dar a todos aqueles Que precisam Muito obrigado Agradecer a cada um Que contribuiu E dizer que Vem em prol A próxima cirurgia A próxima cirurgia Eu queria fazer Passei por uma cirurgia Está com um mês E quatro dias Seis dias hoje É um mês e quatro dias Dois meses e seis dias Ah você entende Que eu falei Há poucos momentos aqui Que seria Cerca de dois meses Dois meses e seis dias Desculpa Então a gente Já estou me preparando Para a próxima Se Deus quiser Então como não tenho benefício Eu que faleci por aqui E o pessoal Que doaram os prêmios Dona Marinita Ela que está falando ali A minha sogra Doou os prêmios Para que a gente pudesse Fazer esse sorteio E arrecadar dinheiro Para As despesas As despesas Da próxima cirurgia Se Deus quiser Que iniciarei já Na próxima semana Nos próximos exames Então agradeço A cada um de coração Que Deus e Nossa Senhora Possa Abençoar cada um Grandemente Da riqueza espiritual Que é maior Que a gente precisa Na vida Porque a material A gente já recebe Todos os dias A recompensa material E seria interessante Que se o senhor Pudesse esclarecer Ou seja Falar qual foi a cirurgia E qual vai ser a próxima Seria interessante O padre Eu fiz uma cirurgia Dez anos atrás Cirurgia de hernia Só que aí Essa cirurgia A tela Se rompeu Depois que essa tela Se rompeu Ela abriu mais Outra hernia Do outro lado E mais uma hernia Do invivo Então foi refeito Essa cirurgia Que há dez anos Tinha feito E agora a próxima Vai ser dessas outras Duas hernia Que abriu de um lado E no invivo Então graças a Deus A pior foi essa Eu já passei Estou me recuperando E aguardo que essa próxima Agora se Deus quiser Também haja uma boa recuperação Pela graça de Deus Se Deus quiser Nossa senhora E as orações de cada um de vocês Estou vencendo Irei vencer mais uma Quem conhece Rogério Santana Sabe como era Que ele estava A situação que ele passou Foi muito difícil Sem contar Que ele também Teve covid Foi A minha covid Foi muito forte Foi Um mês e dezesseis dias E Sofri muito com a covid Após a covid E veio esses outros problemas Já venho há dois anos E meio lutando Com essa Doença Mas ela não é mais Do que Deus E eu irei vencer Como estou vencendo Cada dia Com a graça de Deus Nossa senhora E a oração de cada um Muito obrigado a todos Deus abençoe Grandemente A cada um de vocês Que contribuíram Com esse sorteio E na oração Por mim Pronto Então daqui a pouquinho Muito obrigado Daqui a pouquinho A gente vai mostrar Para vocês O sorteio Que vai acontecer aqui De um carneiro Que já está ali Como já falei Para vocês E de um kit capoe Juntamente com Um kit Da Natura Ele está sorteando também Alguns outros brindes Como já aconteceu Eu não mostrei Anteriormente Mas aconteceu Que foi Acreditar Em palavras E um texto Também um manual Ou seja Outro texto Mais um manual Um livrinho Que ensina as orações E também vai ter Um sorteio De uma bíblia Mas parece Que estou Vendo ali Já outros textos Provavelmente Vai ser sorteado Daqui a pouquinho Para as pessoas Que vieram Para esta localidade Então o canal Então o canal Coisa de Sertão Saiu de Olivença Para registrar Este momento Aqui No nosso Sertão Das Alagoas Então nós Temos que fazer O nosso esforço Com as pessoas Que estão Aqui Quem vai Prometer Se ganhar Essa bíblia Vai ler a bíblia Eu Quem promete Levante a mão Porque quem não Prometer De ler a bíblia A gente Pega o número Pega o número Porque Para deixar guardada Larga Um livro Qualquer Não Tem que ler Então vamos lá Vamos O sorteio Da bíblia Sagrada A palavra de Deus O maior presente Que uma pessoa Pode ganhar Hoje aqui É esse aqui Meu irmão É a palavra De Deus É a bíblia Sagrada O carneiro Que te dá Tapuel Que te dá Natura E outros presentes Mas um dos maiores O maior presente É esse aqui Então vamos ver Quem é o ganhador Vamos lá Traga o número Para fazer Já tirou aqui Já está em minhas mãos Vamos ver Quem vai levar A bíblia Sagrada Vamos lá Vamos acompanhar Aqui no canal Coisa do Sertão Quem vai ser o sorteado Da bíblia Sagrada Vamos ver Termina com dois Oi Termina com dois Quem tiver no mundo Termina com dois Será que se encontra aqui Vamos lá Vamos ver Número Trinta e dois Trinta e dois Tem alguém Trinta e dois Tem alguém com trinta e dois Se não tiver A gente vamos ao próximo número Tem não Tem não Trinta e dois Tem não Nada Nada Pronto Então vamos tirar mais um Mais um bilhetinho Vamos ver agora Se vai sair A pessoa que vai levar A bíblia sagrada Termina com quatro Número termina com quatro Noventa e quatro Quem é Quem é Alguém Alguém Aqui Opa Aqui não acredito não Olha Então aqui José do violão José Eita A salva de palma Para ele Jesus Gudeu para você A bíblia sagrada Está aqui A minha A história da cobra No seu sapato Estou aqui Meu irmão Venha Seja Feliz com essa Como foi Que aconteceu Teve duas provações Uma boa E uma ruim Qual foi essa O primeiro Foi quando eu cheguei Na casa do meu irmão Estava assistindo a missa Eu falei uma palavra Para ele Que eu não tinha Escutado nem o evangelho Eu falei para ele E o meu irmão Disse bem assim Eu queria ser Que nem você Que tem essa coragem Que você tem Cheguei em casa Peguei a bíblia de novo Eu fiquei Em cima Eu nem escolhi muito A mesma palavra Da boa-aventurança Aí quando eu estava A mulher Tendo lavado os tênis Para eu vir para a reunião Aí quando eu lavei Foi enxugar Quando eu potei lá Uma cobra estava Dentro dos tênis Eita Meu Deus Aí por isso Foi a prova Eu vim de Havaianas Porque era para eu vir hoje Meu Deus Eu vou Nem ser um descalço Hoje eu funciono Então veio buscar A palavra de Deus A bíblia sagrada A salva de palavra Jesus Gente e agora vamos aí Os bilhetes Nós vamos mexer Isso Vamos mexer todos aqui Todos que tiraram os bilhetes E a gente vai pedir para uma criança Tirar um bilhete Vamos ficar um pouco lá as crianças Espera aí Vamos lá Então olha gente Está aqui Espera aí Espera aí Está aqui todos Todos olhando Todo mundo está vendo Aqui Vamos mais para aqui Para essa outra mesa Está certo Vamos para essa outra mesa Está todos os bilhetes aqui Vamos ver quem vai levar o kit da Natura Tire você O bilhete e me entregue Bote a mão em dentro e tire Tire o bilhete É só um bilhete E me entregue Pronto Já está aqui Em minhas mãos A pessoa que ganhou O kit da Natura Está aqui Está certo Foi doado pela minha sogra Vamos ver quem foi essa pessoa Não tem aqui o endereço Certo Mas tem o nome Antônio Não dá para entender aqui O nome Por favor Se alguém Ajuda aí Por favor Para ver se identifica Quem é a pessoa Não tem o endereço Só o nome Antônio Vamos ver aqui Antônio Fogão Aqui tem aqui Tem endereço aí ou não? Não tem o endereço Nem tem o número Do telefone Antônio É Antônio Do feijão É Antônio Do feijão Antônio Do feijão Porque botaram Botaram um G Então no caso É seu Antônio Do feijão Ele está aqui Quem ganhou Foi seu Antônio Olha ele ali Qual o número Seu Antônio Você está com O comprovante Aí É ele O Antônio Feijão A gente comprova agora Vamos provar Olha só Seu Antônio Seu Antônio Aqui Vamos ver Confere Confere Olha ele aí O ganhador 328 Bem pertinho Do seu Antônio Do feijão Porque ficou Estava com O G Aqui Tá certo Olha o ganhador Então o seu Antônio Do feijão Ganhou o kit Da Natura Isso Tá certo Seu Antônio Já está entregando Muito bem Uma salva de palmas Para ele O ganhador Vamos agora O próximo prêmio Não vamos demorar Cadê o próximo prêmio da Carla Duas vasilhas E aqui já o ganhador Do próximo prêmio do kit Da Natura Tapuém Isso aqui O kit da Tapuém Mais um sorteio Aqui está o nome Vamos saber quem é Gente Eu sou muito ruim para ele Esse nome é Mari Vamos ajudar aqui Você quer Rua Boa Vista Rua Boa Vista Rua Boa Vista Rua Boa Vista Número 113 Mari Mariana 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 Vanderlei Vanderlei Mariana Vanderlei Da Rua Boa Vista Então deve ser lá De olho da água Das flores Então pronto A gente vai procurar Quem foi a vendedora Parece-me que foi A Lília Que vendeu Esse bilhete Muito bem Estamos acompanhando Os sorteios Aqui Mariana Vanderlei Rua Boa Vista Número 113 Pelo endereço A gente entrega O prêmio Tá certo A menina De olho da água Das flores Estamos acompanhando Mariana Vanderlei Rua Boa Vista Número 113 Então a gente procura Entrega o prêmio Né Dona Maria da Paz E o carneiro Vai levar E agora Vamos o Carneiro Agora Sorteio do carneiro 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 Do tamanho do boi Viu gente É grande o carneiro Então vamos agora Com o Patiço Vamos agora O carneiro Vamos lá Vamos Vamos mexer aqui E vamos ver Agora quem vai levar O carneiro Faixa um pouquinho Os outros Afaixa Os outros As crianças ali Afaixa um pouquinho Só vem aqui Você fica aqui Fica aí Fica virado assim O bumbum Para ver que ele está filmando Fica assim Que eu vou botar aqui Para você tirar Olha aqui Ele vai tirar Um bilhete E vai me entregar Tire Deixei que você está aí Tire um Pronto Já está aqui O ganhador Do carneiro Eita Quem será Já está aqui Agora vamos ver Quem é Quem foi O sortudo Que vai levar Esse carneiro É Onice Onice Maricito Paudarco Olha Então, do Cinto Pau da Água, quem me deu foi a minha sobrinha, a Ed Clessio. Acompanhando este sorteio aqui no canal Coisa do Sertão. Nós já conversamos com o Rogério Santana e tivemos, portanto, aqui o sorteio de três prêmios, né? Que foi o kit da Natura, o kit Tapué e também o sorteio de um carneiro. Eu quero entregar essa lembrancinha para ele, para o Cícero, quero uma salva de palmas bem grande para ele. Essa lembrancinha é sua. Essa lembrancinha que eu trouxe para o senhor, espero que sirva para o senhor, vai ser vencido. Ele que contribuiu do início ao final, desde quando eu desci até agora, nunca voltou. Então, muito obrigado por tudo e Deus abençoe. Podem abrir isso. Pessoal, olha aí só o que eu estou ganhando ali, hein? Isso aqui, meu Deus. E que lembrancinha, viu? Eu ganhei o carneiro para que ganhei o prêmio, viu, pessoal? Eu trouxe essa lembrancinha para a lembrança ambiental. Eu vou abrir, eu vou abrir. Vai filmando aqui. Vou filmar. Eu vou abrir. Vocês acham que é o quê? Uma pasta? Acho que é uma pasta. Cabequista, professor. Está filmando, não está? Está. Muito bem. Acho que é uma pasta. Aqui é da dona de uma poça. Nossa. Nem sabia. Eu não sabia. Se eu souber, se eu vim, vai ser. Ele que é professor, ele que vai servir para ele. Catequista. Ele é professor, então. Catequista. Obrigado, senhor, meu padre, por tudo. Catequista. Deus abençoe. De coração. Ainda temos um prêmiozinho aqui. Esse é simplesinho. Obrigada. Com kitzinho de invasiva. Mas a gente vai sortear. Vamos sortear, tá certo? Vamos chatear os números do sorteio do carneiro. E eu também vou ser sorteado, né? Para arrasar os números, foi? Essa bolsa ainda boa. Gostei, amei, tá bom? Canal Moja do Sertão. Parabéns, Cícero Santana. Basta aqui essa lembrancinha para ela também, tá bom? Nossa. Passava de palmas. Ela que também dá força. Não é só para mim. A força que ela dá é para o grupo completo. Para o grupo inteiro, não é, gente? Ela ajuda o grupo inteiro. Todo mundo. Então, essa lembrancinha é para ela, tá bom? Então, gente, já encerrando. Graças a Deus, encerramos o sorteio. Os ganhadores depois, tá bom? Aí, tá feliz, tá feliz, tá alegre? Tô sim. Ajudando o colégio. Isso. E não sabendo se ia ser presenteada, né? Eu não, eu não queria não. E era para comemorar. Eu não queria. Aí, o primeiro, o Rogério Santana. E aí, a... Vermelha, a minha filha. Olha só. E dia 4 de dezembro. Dia 4 de dezembro. Primeiro domingo de dezembro. O louvor vai ser lá em casa. O endereço é meio desmantelado. Quem vai para a Olivença, pelo Pedrão. Não, eu disse até que era para cá. Pega a rua São José. Eu falei a ela aqui. E tem que acima do gato, Pedrão. Pega o caminho do Pedrão, passa a primeira ladeira dos coqueiros, a segunda, à esquerda, na Pedra do Sapo. A Pedra do Sapo. É indo lá para o povo lá do Pedrão. A segunda ladeira, à esquerda, tem a Pedra do Sapo. Aquela entrada. A primeira casa é a... Muito bem. Dia 4 de dezembro, né? O pessoal que está acompanhando. Marinitas, gostou da festa? A festa está uma maravilha. Tá, né? As coisas de Deus, tudo é... É uma maravilha, tudo bom. As coisas de Deus é uma maravilha. Aham. Ganhou também lembrancinha, não foi? Fazer o ensino. Logo dois textos. Vamos rezar o Pai Nosso. Ele, dois textos. Uma Vem Maria. Tá certo. Tá bom. Tira ele do celular. Muito bem. Então vamos agora rezar o Pai Nosso. Uma Vem Maria por todas vocês. Todos da comunidade. Todos que me ajudaram. Muito obrigado por tudo. Deus abençoe a cada um grandemente. Nossa Senhora de Lourdes possa recompensar com a sua intercessão a Nossa Senhora Jesus Cristo em saúde, paz, amor e harmonia. A cada um de vocês. Muito obrigado. Deus abençoe e o proteja. Dona Marini, sua família, Zelma, meu sogro que está aqui. Todos vocês de movimento bíblico. Gente, que não deixaram faltar nada. Vocês do movimento Mulheres em Missão. Nessa cirurgia que eu fiz agora. Estou me recuperando ainda. Mas não faltou nada. Vocês até hoje continuam mantendo a minha pessoa. Muito obrigado por tudo. Deus abençoe. Pai Nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como nos céus. O bom nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a que está nos impedindo. Não nos deixeis com a reivindicação. Faz-lhe para a gente do mal. Amém. Ave Maria, que é o Senhor convosco. Bendita as suas mãos entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Meus agradecimentos. Eu fico muito feliz. O pessoal do Sítio Moita. O Duda, né? Também está junto com a gente, né Duda? Eu estava sentindo sua falta. Eu atrasi um pouco, mas cheguei. Mas chegou, não foi Duda. Não, essa acabou. Não, essa é de Deus. Tá sué de Deus, né? Tá, você tá aqui a sua mana, né? É, tá tudo bom, né? Graças a Deus. As meninas aí, o pessoal. Tudo bom, né? A sobrinha, né? E essa dali? Essa dali é o quê? Punhada também, né? Tá bom, então a gente finaliza. Isso aqui. Então, nossos agradecimentos a todos vocês que acompanharam mais um vídeo no canal Coisa do Sertão. Tchau, tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau, tchau.